Gente, não, olha só, me tirando aqui. Vocês não tão vendo? Olha, tá meio fosquinho, olha lá, olha. Se você já está vendo esse vídeo, só quero deixar bem claro que você já está fazendo parte do meu canal, então não deixe de pegar esse botãozinho vermelho que tá aí embaixo pra te subscrever, clica nesse botãozinho e também no sininho pra você ver todos os vídeos. Ai, não tenho a mínima ideia, gente, que nada. Alguma coisa estourou, né? Ai, tô escomodindo. Essa é a minha virgindade, explodiu. Foi o... Foi. Foi. Foi o extintor, gente. Olha, pelo menos se pegar fogo, você tá ligado. Eu fico enfiando o pé no meu pé, né? Melhor o pé, né? É muita coisa, nem enfia mesmo. Ai, que ódio. Não estraga o meu vídeo? Então, como eu estava dizendo antes de ser rompido por essa pessoa, nós estamos a caminho do tatuador. Eu espero que vocês gostem do vlog, entendeu? Eu sempre falo que quero fazer um monte de vídeos mostrando as minhas tatuagens, mas acaba que eu não faço nenhum. Mas dessa vez eu vou mostrar pra vocês como é que é feito as tatuagens, né? Então eu espero que vocês gostem. Roda a resenha. Roda a resenha. Uma maquininha e tinha... Não, gente. Esse vídeo hoje vai ser... Roda a resenha. A gente já se fala. A minha mãe querendo ser a minha cafetona, gente. Querendo que eu tenha que ir vendo as coisas. Mas é que assim, foi feitado pra vender agora. Eu nem me igual amo. Ai, que ódio. Então gente, essa tatuadora que a gente tá indo agora encontrar, foi a menina que fez os meus macacos aqui do braço. E também as minhas asas, ela que refez minhas asas. O nome dela é Tami, a menina é super gente boa. E pra vocês que moram aqui em Curitiba, se vocês estão interessados ou pensando em fazer tatuagem, eu vou deixar todos os detalhes dela também. No decorrer do vídeo, eu coloco os detalhes dela pra vocês entrarem em contato se vocês tiverem afim, tiverem afim de pegar mais informação de como fazer uma tatuagem. Tá bom? A gente está chegando. Então gente, nós estamos aqui no centro de Curitiba pra fazer a minha nova tatuagem. Eu estou aqui com a minha chegadíssima Tami, que é a tatuadora. Que está ali fazendo agora meus... Tá pegando meus dados, né gente? Vou pegar o telemarketing me ligando oferecendo tatuagem, né? Tá lá, olha o povo cansado, gente. Olha só. Olha lá, gente. Então essa é a minha nova tatuagem. Não está pronta ainda, né gente? Mas já é o desenho que a Tami já colocou. Eu acho que tem que ser com alguém que não trabalha, né? Como assim? É super lindo. Por quê? Não é? E tá de férias aqui assim. Não é ótimo, gente? Que bom que você lembra. Então gente, olha. Esse aqui que é o emblema que eu estou fazendo. Essa pulseirinha foi da Tomorrowland do ano passado. Por que vocês estavam aí? Olha lá, olha. Outra coisa pra vocês verem também, gente. Isso aqui é tudo esterilizado, tá? Porque muitas vezes... Estufa é tudo o quê? Hã? É tudo o quê? Esterilizado. Não é? Não é a palavra? É. Não é esterilizado que você diz? É. Esteralizado. Estelalizado. O que mais? Mas não foi, né? Ele é que eu falei. Esterilizado. Estelilizado. Estelilizado. Como que você diz isso? Ah, gente. Agora começou uma... Como que é, então? Esteralizado. 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 Ficou isso de novo. Esteralizado. Mais rápido. Mas como que eu falei antes? Esteralizado. Não, não foi. Bom, está gravado, meu bem. Uma pessoa que tem diabetes, como é que funciona para fazer tatuagem? Uma pessoa que tem diabetes, ela tem que trazer um atestado para o médico, dizendo que ela está apta a fazer a tatuagem, o médico vai liberar, dizendo que a diabetes dela está sob controle. Então, caso ela preenche a ficha de anamnese, assim, e lácte, ela perguntou, se a pessoa mentir que não tem, fizer a tatuagem. Aí o estúdio não é responsabilizado. Então, a gente preenche pela ficha primeiro, perguntando se diabetes, hepatite, doença de efeito corragiosa, até mesmo... Quando a gente mente, a gente pergunta nessas fichas, para poder prevenir qualquer reação do que tem que ter. É que a gente faz sobrancelha definitiva, daí quem tem condutividade não pode. Mas, tecnicamente, quem tem condutividade não pode nem sair de casa, porque é uma aliança compatriosa. Ateliosa. Gente, o céu tem que gostar de tatuagem, vou já falar, as pessoas perguntam, às vezes, que tatuagem dói. Na minha opinião pessoal, sempre dói, né? Vocês estão vendo as caras, ai, o que eu estou fazendo? Mas eu acho que é o tanto que você quer a tatuagem. Uma coisa que eu vi com as minhas tatuagens, é que era sempre o quanto eu queria elas. Porque a dor, quanto mais você quer, menos você sente. Se você quer ver ela pronta. Olha só, gente, o traçado ficou pronto. Deixa eu dar aí. Agora, se vocês acham que isso doeu, vocês vão imaginar quando a Tami fez as minhas águas. Deixa eu tentar levantar para mostrar, porque agora mesmo ela estava brigando com isso, porque o ano passado, eu tinha prometido para ela. Olha só que lindo. Não sei se vocês conseguem ter, mas ela foi muito, ela é perfeita. Não sei se vocês conseguem estar aqui. Tem uma asa embaixo dessa asa. Não dá para ver. Ela estava aqui, aqui assim, mais ou menos. Eu tinha asinha de borboleta. E daí ela vinha aqui para cá. Meu Deus, era uma asa de moscas. Não, era uma asinha de moscas. Essa daqui, ela também vinha aqui assim, e descia até aqui assim, mais ou menos. E ela é menor aqui em cima também. Ela vinha mais ou menos daqui. Isso foram aí, o dia inteiro, fazendo essas asas de ir com ela. E a Bicha tem paciência, hein? Então, gente, a Tami tem uma outra máquina aqui, que eu, todos os tratadores que eu já fui, eu nunca tinha visto. Porque não faz barulho. Agora dá para conversar. É, Gárcia, tá vindo, dá para conversar e às vezes o medo fica até menor por causa do barulho. E quando tem mais agulhas, parece que dói menos que a pressão já tem. Não, é, dói menos mesmo. A máquina, ela está em uma velocidade mais lenta. E o fato de ter várias agulhas, dá uma espalhada de nomes no signador. Eu acho que ela doa bem menos. O estúdio da Tami fica aqui em Curitiba. Então, para quem mora aqui em Curitiba, eu acho que é uma boa. Eu sei que tem bastante amigos meus que fazem tatuagem. E que estavam perguntando para mim. Então, eu vou deixar o endereço dela, vou deixar o e-mail, vou deixar todos os dados que eu conseguir pegar dela, eu vou deixar nesse vídeo. Todas as tatuagens que eu tenho, eu consigo te explicar porque que eu fiz. Todas têm um sentido para mim. Uma parte da minha vida. Eu acho que às vezes não precisa nem ter um significado, mas ela tem um contexto ali, né? Essa tatuagem acaba sempre tendo, porque você sempre é aberta um significado aqui onde você. É o que eu falo para as pessoas que nunca fizeram tatuagem, quando elas perguntam para mim o que elas deveriam fazer. Você faz alguma coisa que vai fazer sentido para você, não para os outros. Dom também, ó, preguiça também é um dom, eu acho. Entendeu? Se as pessoas parassem, se parassem de reclamar tanto, serem tão peniçóis, ficarem olhando para o jardim do vizinho, muita coisa tinha sido feita melhor já. Muitas vezes você fala, ah, é porque a vida está tão ruim para mim, porque eu não estou tendo sorte. Porque sorte é outra palavra padrão, né? Não estou tendo sorte. A vida está sendo uma roubada comigo. Filha do Maega levanta às 11 horas da manhã, não faz porra nenhuma. Cuida da vida de todos os vizinhos. Sabe da vida de todo mundo. Aí fala que a vida está sendo injusta com ele. viado, não tem salto, vocês estão indo, pelo amor de Deus. Acaba com o meu lado. Bom, eu venho desenho, eu faço a tatuagem. Aí as pessoas peguem e falam, que lindo dom que você tem. Quanto que é a sua arte? Ah, a minha arte é uma folha de 450 reais. Mas tudo isso, sabe que você ficar 5, 6, 8 horas desenhando para você ser capaz de desenhar o que eu hoje desenho. O desenho que eu desenho hoje foi muito estudo, muito tutorial, muito treino, muito complicado. E aí as pessoas inferiorizam. Mas... Ai... 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 Segura do barco. Vai bem, meu irmão. Ai... Ela tem dois tons de vermelho, mas não vai aparecer agora, porque está tudo com sangue. Estou parecendo as caninas de Hollywood. Então, gente, a tatuagem terminou. Eu mostrei para vocês já, vocês viram, mas eu vou mostrar de novo. Olha lá que coisa mais linda. Mais uma para o meu gibi, gente. A boca toda cagada, gente. Olha só, isso foi um pastel, só para vocês saberem. Então, olha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Está aqui a minha camarada que fez a tatuagem. E, gente, ela não fez só essa. Ela fez também a dos macacos que está aqui. As asas que vocês já viram no decorrer desse vídeo. Fez também as cores aqui dessas estrelas. Mas, olha, eu vou deixar todos os detalhes da Tami aqui. Para que se vocês tiverem interesse mesmo, gente, pelo menos só de perguntar alguma curiosidade que vocês têm, não deixem de passar aqui ou de entrar em contato com ela também. Tá bom? Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso. Como eu disse para vocês, se vocês estão vendo esse vídeo, vocês já fazem parte do meu canal. Não deixem de subscrever e colocar o sininho também, porque tem muito vídeo novo chegando. Tá bom? Espero que vocês tenham um dia maravilhoso. A gente se fala logo. Tchau! 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 Tchau!